Uou, 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 aí sai a rodada Um cafezinho quente, um cheiro do mar, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e tem bom coração, correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e tem bom coração, correr atrás de gado, derrubar boi no chão Uou, 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 uou Sai a rodada, um cafezinho quente, o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu bairro eu aprendi A montar no cavalo e ter pro coração Correr atrás de gado, derrubar dois do chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu bairro eu aprendi A montar no cavalo e ter pro coração Correr atrás de gado, derrubar dois do chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu bairro eu aprendi A montar no cavalo e ter pro coração Correr atrás de gado, derrubar dois do chão Raiz sai a rodada Aô, vinda de gado Sai que é o vaqueiro, raiz sai a rodada Corroz e raiz cŰ ESPAC ... Oie o oa o o o o o o, o 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 Tchau, tchau.